Bem, bem-vindos a mais um Lado a Lado do Pedro Eu sou o Pedro, eu sou o Juliano E o que a gente vai falar nessa semana? Ah, eu sou afastado, Vila Mix Vocês já estarão sabendo, mas lembra aquele áudio do Joesley lá que teve todo aquele abalo político no Brasil, subiu dólar tem uma cara toda, isso repercute até agora muito, uma das consequências um dos desdobramentos dessa ação aí desse áudio, dessa delação do Joesley foi ali que pegaram no pé do Aécio Neves, que era presidente do PSDB, foi candidato a presidência de 2014 enfim, na época, ele tinha sido logo que saiu o áudio, o Fachin já afastou ele com o seu mandato, não sei o que depois ele pra fora, e beleza e depois ele voltou, como é Brasil né, ele sabe, voltou depois, sei o que e tava ainda de senador, exercendo o seu cargo e sem nenhuma sequela desse áudio aí, sem nada que sobrasse na mão dele, certo? foi o julgamento de novo, na STF por conta desse caso aí e o que o Fachin e os outros ministros determinaram? determinaram o afastamento do Aécio Neves mas isso deu uma treta, porque segundo lá os casos do PSDB do Senado isso fere ali uma, vamos dizer assim a relação entre o legislativo e o judiciário explicando melhor, além de suspender o cargo dele, ele tem agora ele é recluso durante a noite, ou seja ele pode sair durante o dia fica livre aí, mas durante a noite tem que voltar pra casa é mais ou menos ali um semi-aberto então o Senado falou assim porra, como vocês estão mexendo em membro nosso pela Constituição, tem e tem previsto mesmo na Constituição, tem como a gente analisar, passar aqui e votar se ele vai ser mesmo preso, se vai ser mesmo suspenso suspenso ele vai ser, mas preso tem que fazer meio período aí não sabe ainda, então vai ser isso foi o Eunício, que é o presidente do Senado, que falou então eles vão começar a analisar agora esse processo vai passar pelo Senado, e o que a gente pode esperar é que a pena seja um pouco mais leve pra ele, passando ali no Senado que tem uns amiguinhos e galera, você viu aí nas redes sobre a Vila Mix, aquela baladinha lá baladinha em São Paulo, diria que assim vai, já todo mundo já meio que sabia já todo mundo sabe, eles barram gente na porta mesmo, você sabe todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso já tava meio ali no inconsciente coletivo, mas agora é sério eles foram condenados a pagar 60 mil de generalização uma funcionária negra, basicamente assim ela assumiu lá que ela recebia ordens de barrar pessoas negras ou mal vestidas na entrada, ela foi demitida e ela entrou na justiça trabalhista com os prins ali do whatsapp do chefe dela falando assim, quem deixou entrar com uma foto do negro dentro da balada, e isso ela gerou assim por conta disso um processo em cima da Vila Mix é, aí os funcionários segundo ela assim, os funcionários recebiam as ordens de não deixar gente negra entrar e a gente que não se adequasse ao perfil pré-estabelecido agora vamos ver como é que é esse processo aí pra frente, quem sabe a gente vai abordar de novo em outro vídeo pode ser? então aí, se você gostou deixa o seu like fala com a gente no arroba pessoal no HB aí fica ligado nos eventos que vão estar saindo aí nosso presencial, tá ligado? vamos lá trocar uma ideia com a gente no Ibirapuera dia 16 e é isso, beijão até semana que vem